E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Beleza? Então, bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no FIFA 16, continuando a carreira com o Manchester United. E bom, pessoal, antes de começarmos o jogo aí contra o Benfica, que vocês estão vendo aqui a próxima partida, eu vou mostrar pra vocês o calendário. Nós temos aí um jogo agora contra o Benfica, depois em quatro dias um jogo com o Southampton e depois em três dias um jogo contra o Tottenham pela Capitão One Cup. No campeonato aí, que é uma Copa Secundária, não tem muita importância no time. E eu vou também fazer uma mudança aí, vocês estão vendo, eu vou colocar o André Herrera no lugar do Schneiderland, pra dar uma leveza maior no time, pra dar uma qualidade melhor. E qual que vai ser o planejamento agora, nosso para esses três jogos? Vai ser o seguinte, então vamos jogar com o time situado nesse jogo, vocês estão vendo aí, ó, Daimian, Rojo, Vertogen e Leiton Baines, André Herrera, Fransteiger, Matai Depay no ataque, Runem e Lukaku. Além de jogar jogo contra o time situado, eu também vou jogar com o Southampton pelo campeonato inglês contra o time situado e contra o Tottenham eu vou jogar com a equipe reserva. Enquanto vocês vão vendo aí, antes de começar o jogo pela Liga dos Campeões, vamos enfrentar o Benfica fora de casa, vocês vêm à escalação do nosso adversário do dia, e vamos então aí para o começo desse jogo, a estreia na Liga dos Campeões, vamos ver se a gente consegue estrear com o pé direito contra a equipe do Benfica, que já vem aí no ataque fazendo a jogada. Bola no fundo ali com o Pise, ele brecou, fez uma linda finta, vem trazendo o Pise, ele é perigoso, conseguiu desarmar a Vertogen e juntou pra frente. Vamos ver, ganhou Lukaku de cabeça, Rooney, segurou ela, abriu, tá com espaço ali, Schoensteiger, Schoensteiger vem levando, leva mais um pouco, consegue ganhar no corpo, tá marcado o Schoensteiger, ele breca, procura alguém pra tocar, faz o cruzamento, a cabeçada do Juan Mata não foi ali em cheio, acho que ele deveria ter tocado, deveria ter tentado pro gol, e a bola acabou indo pra fora, enquanto vocês vêm aí, a informação dos jogadores para ficarmos de olho nessa partida de hoje, né, pelo Manchester United e pelo Benfica. E aí vem mais Benfica na tag, com o Salvio, driblou o Schoensteiger, tocou com o Raul Gimenez, ficou com o Pise, vem a batida do Salvio, a bola perigosa ali, e ela acabou passando à esquerda do gol do David De Gea, aí vocês veem de novo o chute do Salvio, aí chutou e a bola acabou indo pra fora. E aí vem mais Benfica no ataque, Jonas faz o passe com o Raul Gimenez, é perigoso, rolou pro Jonas, bateu, defendeu o De Gea, atira Leiton Baines no rebote, bola perigosa de novo da equipe do Benfica. E aí vamos ver, a gente ganhou uma bola ali na quebrada do goleirão, ficou com o Ander Herreira, Ander Herreira com o Schoensteiger, levantou, ela pareceu muito longa, a mata tentou devolver, e aí a gente perdeu a bola. Jardel vai saindo jogando, Eliseu de novo com o Jardel, não conseguiu estourar, a bola ficou com o Romata, tocou, bateu o Schoensteiger, defendeu o De Gea no rebote, Runei tá lá, gol do Manchester United, Wayne Runei, o camisa 10, o capitão, aquele que tem o 10 e a faixa, faz o primeiro gol, uma bola recuperada ali na defesa, ali do Benfica, não conseguiram sair jogando ali o Jardel, e a bola sobrou pro Schoensteiger, que chutou firme, fez a defesa parcial, Jules Cesar, mas não conseguiu impedir aí a cabeçada do camisa 10, Wayne Runei, 1 a 0 pro Manchester United, ótimo momento pra fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo, e por enquanto o placar é muito favorável, 1 a 0 pro Manchester United, só que aí o Benfica vai tentando responder, Nigo Gaitan, tentou fazer a jogada, desarmou o Darmian, e a bola fica com o Jardel, ih, Jardel perdeu de novo a bola, Ander Herreira, veio trazendo, ele veio levando, tá com espaço, rolou, ajeitou o Runei, a batida do Memphis Depay, ele foi infeliz demais, o Runei até aplaude, depois fala, pelo amor de Deus, como é que você perde um gol desse, só tinha um goleiro na frente, dá pra ter dominado, dá pra ter dado por cima, e perdemos uma boa oportunidade, e aí o time fica tocando, o primeiro tempo já vai se esgotando, Ander Herreira, abriu ali com o Memphis Depay, de primeira cor, o Runei, devolveu pro Memphis Depay, ela acabou sendo muito longa, não conseguiu evitar sair dali o holandês, a bola vai pra fora, quando o Hábito também encerra a primeira etapa, fim do primeiro tempo, 1x0 pro Manchester United, gol desse aí, ó, que você tá vendo aí, o Wayne Runei, jogando muito bem, foi muito oportunista na cabeçada para abrir o marcador, por enquanto, 1x0 pro Manchester United, jogo favorável, vamos ver como é que a equipe se comporta agora no segundo tempo, tá, vamos lá, Silvio, levantou a bola ali, bola perigosa no fundo com o Sálvio, a gente precisa marcar, Sálvio vem trazendo, faz o cruzamento, a bola um pouco longa, batida do Jonas, e acabou indo pra fora de primeira tentativa, primeira tentativa do Benfica ali, enquanto você tá vendo aí no replay a batida do Jonas, de prima de pé na direita, talvez desse até pra ter dominado, e vamos aí para a primeira substituição do dia, que vem pela equipe do Benfica, sai o Pise para a entrada do Adel Tarabit, ele que estava, se eu não me engano, no Queen's Park Rangers, acho, na temporada passada, no Swansea, acho que era o Queen's Park Rangers que ele tava, e agora ele tá no Benfica, e aí o Benfica tenta fazer a jogada, a gente desarmou o juizão do lateral pra gente, Leito Baines, fez a cobrança com o Memphis Depay, o Memphis Depay tocou no meio com o Penhune, de calcanhar, linda bola, Ander Herrera tocou com o Mata, fez a tabela e ele bateu, e ela passou perigosamente, linda a tabelinha ali dos dois espanhóis, eles se cumprimentam, e o chute forte ali do Ander Herrera acabou indo pra fora, o Mata, a Senna, em concordando ali com a bela jogada que eles fizeram, e aí o Benfica tentando empatar a partida, Sálvio, tocou com o Raul Guzmene, Raul Guzmene rolou pro Tarabit, ele bateu, defendeu o De Gea, e a tira de lá como dá o Darmian, e a bola agora fica com o Manchester United, Leiton Baines, procura alguém pra tocar, tá se complicando, Leiton Baines vem trazendo, rolou no meio, Ander Herrera tocou, o Chuansteiner devolveu errado, a bola sobrou pro Raul Guzmene, ele bateu, e a defesa do goleirão David De Gea, mas quase, quase que a gente se complica, e o Benfica consegue se aproveitar também, de uma falha da defesa pra empatar a partida, a gente não pode dar esses vacilos, porque esse jogo vem sendo muito equilibrado, qualquer vacilo pode fazer a diferença, e quando você vê a entrada, o Fed já, pela equipe do Benfica, e mais mudança ainda do Benfica, também a saída de Raul Guzmene, meu xará para a entrada do Mitrogru, o atacante grego, pra tentar melhorar o poder de fogo no ataque, ver se faz alguma diferença, vamos ver se faz, e eu também vou fazer uma substituição, vou mostrar pra vocês, que o Chuansteiner estava cansado, mas não tinha um volante que segurasse um pouco mais, ali no meio de campo, então eu resolvi colocar o Leiton Bain, ali ao de volante, porque é um jogador lateral que marca, passei o Vertogging para a lateral, e botei o Smalley para jogar ali na zaga central, agora na quarta zaga, e também vem saindo o Schneiderland, para a entrada do Ander Herreira, para a entrada do Schneiderland, e aí também saindo o Schweinsteiger, para fechar um pouco mais do time, até para não dar muita oportunidade, para o meu adversário, e outra substituição também que eu faço, é a saída do Memphis Depay, para a entrada de Ashley Young, essa aí é uma troca mais, por conta de renovar, o fôlego da equipe no ataque, e aí vem o Benfica, e vem trazendo, tentou a levantagem ali, com o Zil tiras a zaga, a bola sobrou, Abel Tarabit, ele bateu, e ela desviou ali, Marcos Rojo, e foi para fora, em escanteio, veja aí no replay, a linda dominada ali, e a batida, e a travada, provincial ali, de Marcos Rojo, e aí vem cobrando lateral, e agora com o Schneiderland, o jogo já está se caminhando para o final, tentou tirar a zaga de cabeça, Leiton Pérez ganhou, ele bateu de direita, a bola perigosíssima, e a linda defesa do Julio César, você vê aí o Romulo Lukaku, está lamentando o lance, e veja só, uma linda ganhada, e o Leiton Bennis, mostrando aí, que tem qualidade para jogar de volante, chegou bem, quase quase fez o gol, e aí vem a cobrança, escanteio, já com o jogo para se encerrar, DG segurou, ele enrola mais um pouco, se quiser pode apitar aí, juizão, e é isso que ele faz, ele encerra a partida, fim de jogo, vitória do Manchester United, 1 a 0, gol de Wayne Gullman, e agora, sem perder tempo, gente, vamos aí, não dá tempo nem para beber água agora, vamos direto para o jogo, com o Southampton, com a equipe titular de novo, com o Darmian, Rojo, Vertogen, Benes, Herrera, Soinsteiger, Depay, mata no ataque, Uni, e Lukaku, para o jogo aí, da Premier League, contra a equipe do Southampton, que é um time perigoso, por isso que eu resolvi manter a equipe titular, é um time que costuma tirar pontos dos adversários, então a gente precisa tentar conquistar os três pontos, ainda que seja no lado de casa, é um placar importante, a gente tentar conseguir essa vitória, e vocês viram ali, que passou ali, que nós somos, junto com o Manchester City, as duas melhores defesas do campeonato, e aí começa a partida, o Southampton também trabalhando com os dois, e o Sgrove, e o Sgrove perdeu a bola, pela recuperada, Memphis Depay, fez o passe, para o Lukaku, botou na frente do Lukaku, está na cara do gol, vai ter a oportunidade do Lukaku, ele bateu e está lá, GOOOOOOOL, já logo no começo do Manchester United, Romelu Lukaku, é o nome dele, o time começa com um contra-ataque mortal, logo aos quatro minutos de jogo, bola esticada, e Lukaku botou para correr, e abriu o marcador, 1 a 0, agora é o placar, e vamos ver, agora mais o Manchester United, linda bola de letra, de Memphis Depay para o Lune, cortou para dentro o Lune, quem sabe levar o segundo, Lune, eu acho que vem trazendo ela, faz o cruzamento, a bola é perigosa, travou a zaga, ela sobrou de cabeça, para o Jay Rodrigues, e ele perdeu, perdeu ali o Jay Rodrigues, uma boa oportunidade, cabeceou, se bem que acho que o DG estava na bola, mesmo que essa bola fosse no gol, acho que ele defenderia, e aí o Southampton saindo com ela, Fonte, saiu jogando errado, Juan mata, rolou, Sean Steiger, faz o cruzamento de três dedos, e o Victor Wanayama, atirou para fora, botou para escanteio, mais belo ataque ali, outra bela recuperada, da pressão no ataque do Manchester United, e aí vem mais Southampton, Bertrand, está com ela, faz as tabelinhas, Jay Rodrigues faz o cruzamento, a mais perigosa, a cabeçada linda, defesa espetacular, sempre ele, mas o hábito, o hábito já marcava ali, o bandeirinha, já assinalava, o impedimento, mas que defesa espetacular, esse velho que estava bem impedido, o Memonis Grove, e o DG é um monstro, simplesmente atuando muito bem, como sempre, fez uma linda defesa, e aí vem mais Manchester no ataque, Juan mata, abriu no fundo, com Memphis Depay, Memphis Depay cortou para dentro, está dentro da área já, Memphis Depay, ele bateu, e o Stecklenburg fez uma bela defesa, o compatriota aí do nosso ponta, conseguiu fazer, botar para escanteio, e aí no replay, a batida de Memphis Depay, a linda defesa, se chicou todo ali, o grande aleio Stecklenburg, para jogar para escanteio, e aí vem a cobrança do escanteio, do Southampton, já no final do primeiro tempo, Jordi Klesse bateu, e ela foi parar nas mãos de David Ege, quando o árbitro, encerra o primeiro tempo, final da primeira etapa, a torcida do Manchester United, ele se levanta aí, para cumprimentar os jogadores, pela vitória parcial, com um golzinho, logo no começo, de Romero Lukaku, 1 a 0, para a equipe de Manchester, então vamos continuar firme, firme aí, para os diabos e meninos, fazerem mais gols no segundo tempo, vamos ver, Romata, abriu, com Romero Lukaku, devolveu para o Memphis Depay, Memphis Depay, com o Lukaku de novo, Lukaku para trás, com o Schoensteiger, ele procura alguém, rolou para o Lukaku de novo, ele dominou, bateu de esquerda, e ela passou perto, passou perigosamente, aí, à direita do gol, do goleirão, Steklenburg, veja no replay, a batida do Romero Lukaku, o goleirão estava na bola, mas bela chegada aí, do Manchester United, vamos ver, se a equipe continua, mantendo esse bom ritmo, enquanto vamos vendo aí, a primeira das substituições, da partida, vai sair o Juan Mi, para a entrada de Steven Davis, aí o jogador, que teve bastante atuação, ali pela ponta direita, acho que acabou cansando, é uma substituição mais, para renovar o fôlego da equipe, aí no segundo tempo, se ver o jogador entrando, e o tiro de meta, que será cobrado, pelo goleirão Steklenburg, ele mandou para frente, vamos ver a disputa, do meio de campo ali, a gente ficou com ela, o Schoensteiger, com o Rojo, o Juan mata agora, ele breca, procura alguém, tocou para o Lukaku, Lukaku fazendo pivô, linda a bola para o Rooney, para o Neymar no meio, para o Neymar fazer pá, e ele bateu, e a bela defesa, de novo, do goleirão Steklenburg, dessa vez segurando ela, enquanto isso, vamos aí, para mais uma substituição, agora a saída de Sadio Mané, quer dizer, a saída de Graziano Pelé, que não foi muito bem, no jogo de hoje, para a entrada de Sadio Mané, com a camisa 10, do Sofreton, você vê aí, o jogador entrando, acho que o jogador de Mali, o Sadio Mané, e vamos para o escanteio, a bola é perigosa ali, vamos ver, faz a cobrança, vem no segundo pau, cabeçada, defende o goleirão, chutou, bateu na zero, rebote o gol, gol do Manchester United, Juan Martin faz o gol, e vai ali abraçar o companheiro, Victor Valdez, o time depois todo, chega ali para cumprimentar também, a torcida festeja, e é o segundo gol, num bate e rebate, ali dentro da área, depois do escanteio, e a sua cobrança, deixou a Steiger, ela vem no segundo pau, o Lukaku cabeceou, o goleirão, rebateu, depois a tentativa, o Dandele Herrera, pegou na zaga, mas aí o Juan Mata, de cabeça, esperto no rebote, botou e fez o segundo gol, 2 a 0, para o Manchester United, que quer mais, Leighton Baines, vem trazendo ela, faz o cruzamento, a bola saiu, o Longas, faz o Steiger de cabeça ali, valeu pela tentativa, a bola passou, um pouco sem perigo, ali a esquerda do goleirão, Stecklenburg, enquanto nós vamos aí, para a última substituição, acho que a última substituição, do Southampton, vai saindo o Sgrove, para a entrada do Tadic, aí ó, o jogador vai saindo do Sgrove, entrando o Tadic, camisa 11, outra substituição, só que quem mantém a pegada ainda, é o Manchester United, com o Wayne Rooney, rolou aí, com o Memphis, abriu mais um pouco, com o Ramata, faz a jogadinha, linda finta, rolou o Memphis Depart, está na cara do gole, bateu, defendeu espetacular, Stecklenburg, a bola ainda pressionada, tentativa de vôlei, depois do Mata, e a defesa, mais uma vez, do goleiro holandês, a gente continua na pressão, no ataque, vamos ver, mais Manchester, Ramata, está com ela, procura alguém, faz o passe, Schreinsteiger, tirou, tentou bater, não deu certo, rebote no Cacutela, gol, do Manchester United, Romelu Lukaku, é ele de novo, faz mais uma torcida, está estarecida, com a atuação da equipe, no jogo, pela sua tentativa, do Schreinsteiger, não conseguiu chutar, mas era um rebote, Lukaku foi esperto, e fez o segundo dele, o terceiro do Manchester United, 3 a 0, até agora, para puxar os vermelhos, e aí, o Storchapton trabalha, para tentar descontar um pouco, só que, Roger Fontes, perdeu a bola, tocou, vamos ver, Schreinsteiger, para o Ander Herrera, ele dominou, ele bateu, e ela passou, superigosamente ali, à direita, do Stecklenburg, lamento o Ander Herrera, veja aí, no replay, ele chutou, ela acabou indo reta, eu acho que o goleiro, chegou a ir na bola, mas acho que ele já estava, ainda meio tarde, mas não conseguiria chegar, e aí, enquanto eu vou passando para vocês, as três substituições, mais para renovar o fôlego, Oliver Torres, Ashley Young, e, quem que é o outro, eu nem vi quem que é o outro, que estava entrando, deixa eu ver se eu consigo ver, aí, o Schneiderland, o Schneiderland também está entrando, agora, são as três substituições, que nós fizemos aí, a mudança, você acompanhou aí, pode ver, as três alterações da equipe, no segundo tempo, e aí, o goleiro que quebrou de novo, o tiro de meta, a gente ganha de novo, só dá Manchester United, Memphis Depay, segura lá no meio, abriu, com o Bleyton Baines, rolou para o Schneiderland, o Schneiderland tem espaço, ele vai levando, ainda Schneiderland, vem trazendo, faz o cruzamento, acabeçado, une golaço, goooooooool, Wayne Rooney, para a nocaute, a equipe do Southampton, linda jogada, linda jogada, logo no começo, ali, da participação, do Schneiderland, trouxe para o fundo, fez o cruzamento, na cabeça, de Wayne Rooney, para fazer o quarto gol, os 40, no segundo tempo, 4 a 0, para o Manchester United, e a gente, assim, caminha para o final do jogo, recuperamos a bola, e com o Leighton Baines, tocou no meio, com o Schneiderland, e esticando a bola, para mais um contra-ataque, quando o árbitro, encerra a parada, linda atuação, dos diabos vermelhos, Manchester United, vence fora de casa, um jogo importantíssimo, 4 a 0, com o Southampton, e antes da gente ir embora, eu vou deixar vocês aí, acompanhando um pouco, do nosso trabalho, de desenvolvimento, dos jogadores, que vocês vão ver, como é que eu estou fazendo, para vocês acompanharem, a nossa equipe, primeiro que eu faço, trabalho ali, é com Romelu Lukaku, outro que eu faço, é com Antony Marshall, jogador com potencial, são todos jogadores ali, que você vê, que são jogadores promissores, você vê ali, uma setinha, está vendo do lado, o jogador para cima, um gráfico para cima, significa que o jogador, é um jogador promissor, um jogador que tem muito, para crescer, então esse trabalho, que a gente faz aí, ele permite desenvolver, mais o jogador ainda, e fazer com que ela alcance, ainda mais o potencial, que ele é capaz de alcançar, você vê outro aí, o Oliver Torres, é outro jogador, que nós vamos continuar, tentando desenvolver, junto com o Mephizepay, e por último, é o lateral, Luke Shaw, vocês vão vendo aí, eu também, eu estou fazendo trabalho, também com ele, para melhorar a sua qualificação, e aí vamos simular, todo mundo, os treinamentos, e vamos aí, vendo as notas, e aí, você acompanhando as notas, e com essas anotações aí, do rendimento dos jogadores, eu deixo vocês, eu encerro esse vídeo, eu encerro por enquanto, o trabalho dessa semana, espero que vocês tenham gostado, pessoal, dos vídeos aí, que nós tivemos até agora, também desse vídeo de hoje, se você gostou, não esqueça de clicar em curtir, se você é novo, se é muito bem-vindo, se inscreva em nosso canal, nós temos vídeos aí, de peça, e de FIFA, 2016, quase todos os dias da semana, e seja você novo, antigo, pessoal, não importa, vamos compartilhar o mundo, continuar compartilhando os vídeos, a comunidade está crescendo, está sempre tendo um inscrito novo, pelo menos um inscrito novo, a cada dia, eu estou muito feliz, mas vamos tentar crescer ainda mais, e ficar cada vez maior, pessoal, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês, por tudo mesmo, de coração, um abraço, e até mais, tchau, 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 tchau,